Olá amigos, todo mundo já ouviu falar da marca de carros elétricos Tesla? Desde que Elon Musk se tornou seu CEO, a empresa está sob os holofotes. E ele continua sendo notícia, especialmente em termos aeroespaciais. E ele gosta de mergulhar em novas tecnologias inovadoras, e a aventura Tesla é uma delas. Em geral, esta empresa revolucionou a indústria automotiva. Mas seremos capazes de descobrir o que realmente está por trás deste império? A criação da Tesla pode nos dar uma pista sobre essa questão. E o dinheiro ainda permanece no centro dos negócios da montadora. Nos últimos anos, a Tesla se encontrou muitas vezes em turbulência. Tanto que a qualidade e a confiabilidade não existem mais. A empresa ainda é considerada campeã mundial em modelos de recal. Algumas fábricas também estão enfrentando sérios problemas. E o modelo 3 da Tesla está fazendo muito barulho no mundo automotivo. Neste veículo, muitas falhas tiveram que ser corrigidas. Pois sem essas correções, ele poderá ser reprovado na inspeção técnica. Além disso, a Tesla desperdiça muito para produzir o Model 3. E isso certamente não agrada aos mais fervorosos defensores do meio ambiente. Mas a Tesla realmente cumpre as promessas feitas aos maiores entusiastas de automóveis? Acima de tudo, é importante salientar que a empresa Tesla revolucionou literalmente a indústria automotiva. E parece difícil não ser diferente. Todos os carros elétricos comercializados pela Tesla possuem inteligência artificial integrada. A Tesla Motors domina o mundo automotivo desde 2003, graças à colaboração de Martin Eberhardt e Mark Tarpenning. Muito rapidamente, a empresa decidiu começar a fabricar carros elétricos com tecnologia de ponta. Em 2008, Elon Musk tornou-se diretor da marca, que depois se tornou Tesla. E o objetivo era simples, comercializar automóveis elétricos de elevado valor tecnológico para o público em geral. A partir de 2010, a empresa abriu o capital e tornou-se com o tempo uma verdadeira gigante automotiva. Agora, o bilionário tem uma relação muito especial com a Tesla. É graças a ele que a marca experimentou tal ascensão. Suas ações de mercado excedem em muito as das grandes marcas, como a Volkswagen ou Ford. A Tesla surgiu como uma marca pioneira no ramo dos carros elétricos. Foi em julho de 2003 que nasceu a Tesla. Embora a vida amorosa de Martin esteja no seu pior, ele quis comprar um carro esporte. Foi a partir deste momento que lhe veio à mente a ideia de criar a Tesla. Ele sempre teve em mente o impacto do automóvel no aquecimento global. Em vez de optar por um carro esportivo tradicional, ele preferiu considerar um carro elétrico esportivo. Mas será que ele existia em outro lugar além da sua imaginação? Parece que não. Com o colega Mark, começaram então a estudar a possível construção de um carro elétrico deste tipo. Infelizmente, o início da Tesla é difícil e ninguém parece realmente acreditar neste projeto. Porém, graças ao seu posicionamento no mercado pouco competitivo, a marca viveu uma verdadeira mania. Muitos investidores participaram do projeto e Elon Musk foi um deles. O dinheiro está no centro da atividade empresarial. E para continuar a crescer, a Tesla teve que diversificar imperativamente suas atividades. Todos os anos, a marca de automóveis vende milhares de carros elétricos em todo o mundo. No entanto, é muito importante para Elon Musk diversificar suas fontes de rendimento, apostando em energias renováveis. Estou falando de baterias de íon de lítio para carros elétricos, mas também de painéis fotovoltaicos. O principal desejo de Elon Musk é, portanto, ganhar mais dinheiro. E um artigo da Reuters é prova disso. Nos ferros velhos europeus, os carros elétricos estão proliferando. Tudo por conta da fragilidade de suas baterias. O menor choque danifica a bateria de um carro elétrico e aumenta o risco de incêndio. Acontece que a bateria é de 40% a 50% do preço do carro. Como resultado, a grande maioria das seguradoras se recusa a cobrir a sua reparação. Os carros elétricos são, portanto, enviados para o desmantelamento. Muitas vezes apresentam baixa quilometragem e, à primeira vista, pouco danificados. Na Tesla, fala-se de um design de reparabilidade zero. Mas como isso é possível? É muito simples. Construir um carro elétrico emite mais CO2 do que um carro clássico. Na pegada de carbono, um carro elétrico só é rentável a longo prazo. Porém, a impossibilidade de repará-lo implica em produzir mais. Mas não é essa uma forma indireta de ganhar mais dinheiro? Certamente, nos próximos anos, a Tesla pretende tornar-se mais gigante no mercado de energias renováveis. Mas para isso, será necessário rever algumas coisas dentro da empresa. Nos últimos anos, a empresa e seu líder tiveram que enfrentar muitas polêmicas. A qualidade e a fiabilidade dos veículos comercializados pela marca parecem já não existir. De acordo com um estudo da JD Power, empresa americana de análise de dados, os carros da Tesla teriam sofrido um aumento significativo de problemas técnicos. E todo o setor é afetado por este fenômeno. Mas a Tesla parece estar muito mais preocupada com esta escassez de componentes. E a qualidade de seus veículos é, portanto, por vezes questionável. Mesmo assim, a marca chega ao topo das montadoras mais populares do mundo. E as reclamações são muito mais frequentes quando se vai de luxo. Além disso, os veículos também são equipados com equipamentos eletrônicos inovadores, o que acarreta maiores riscos de mau funcionamento. Os problemas de software são muito mais comuns na Tesla, por exemplo. A empresa seria, inclusive, considerada campeã mundial de modelos recalados. O Model 3, o Model Y, o Model S e o Model X ocupam o 4 dos 5 primeiros lugares no ranking das marcas de automóveis, com mais recalls em todo o mundo. As maiores são o Model 3 e o Model Y. Quase 320 mil cópias que circulam apenas nos Estados Unidos foram, portanto, recolhidas. A anomalia vem do firmware, que gerencia o acendimento das luzes traseiras. Isso pode fazer com que elas acendam de forma intermitente. Uma atualização remota de software é necessária. Dependendo do veículo, também pode ser uma questão de substituição de um componente. Os automóveis em causa serão, portanto, imobilizados num centro de pós-venda. Alguns problemas também podem advir do acabamento próprio do veículo. Para recuperar o coração dos entusiastas de automóveis, a Tesla terá que levar muito mais a sério. Além disso, algumas fábricas enfrentam sérias dificuldades, principalmente a fábrica alemã da Tesla. Depois do desmatamento, dos problemas hídricos e das licenças temporárias, que não eram definitivas, a marca se deparou com a instalação não autorizada de três tanques. Eles deveriam ter sido usados para fornecer energia ao local. A região de Berlim foi escolhida por Elon Musk para instalar a sua primeira fábrica gigante europeia. Infelizmente para ele, as preocupações ecológicas e administrativas continuam a se acumular. A princípio, os moradores locais apontaram a preocupação com a contaminação do abastecimento de água pela produção da Tesla. A licença final de construção da usina demorou muito para ser concedida. As fábricas tiveram uma série de problemas para fazer com que a produção dos veículos funcionasse sem problemas. Se voltarmos aos diferentes modelos da Tesla, é o Model 3 que está em destaque. Os veículos da Tesla se destacam em muitas áreas e surpreendem grande parte da indústria automotiva. Mesmo assim, pequenas falhas são destacadas pelos usuários. O fabricante americano tem, portanto, muito progresso a fazer para alcançar o veículo perfeito que promove. Os puxadores do Tesla Model 3 podem ser uma verdadeira dor de cabeça para quem nunca andou neste tipo de carro. O botão de abertura da porta, que permite abaixar os vidros, tem exatamente o mesmo problema. Além disso, o GPS da Tesla não é unânime. Ele também é considerado meio burro. Além disso, os limpadores de para-brisa ainda são um assunto tabu, pois não possuem acionamento automático. Uma pena para um carro que vale vários milhares de dólares. Porém, a solução proposta não parece proporcionar satisfação total aos usuários. Os limpadores de para-brisa são acionados com muita frequência, sem motivo algum. É claro que esses vários problemas não são os únicos que devem ser resolvidos rapidamente pela Tesla. Para Elon Musk, o dinheiro não parece ser um problema. Ele até tende a jogar tudo pela janela para produzir o maior número possível de carros elétricos. O que diz respeito à produção do Model 3, o fluxo de caixa da Tesla também foi bastante prejudicado. 40% dos materiais utilizados para produzir as baterias, bem como unidades de produção, sofreram verdadeiros resíduos. Alguns são retrabalhados antes de serem enviados ao local de montagem do veículo. Outros podem ser usados para outras peças do veículo, mas um grande número deles estão perdidos. A Tesla supostamente gasta mais de 150 milhões de dólares em sucata. Este valor nem sequer inclui os custos gerados pela sua criação. Mas a Tesla afirma que as peças descartadas são uma garantia de alta qualidade. Ainda assim, os problemas em torno do Model 3 persistem. Alguns modelos podem até ser reprovados na inspeção técnica. Na Bélgica, muitos proprietários do Tesla Model 3 encontraram-se nessa situação. E a causa é que o número de série dos veículos ficaria inacessível. Em muitos países europeus, os regulamentos são claros. O número de série do automóvel deve ser facilmente acessível. Para o Tesla Model 3, fabricados em Fremont, na Califórnia, parte da cabine tem que ser desmontada para que o número de identificação do carro apareça. Essa preocupação técnica se junta à longa lista de reclamações dirigidas à Tesla. A Tesla é uma empresa por excelência que está revolucionando a indústria automotiva. Desde a sua criação, o dinheiro está no centro da produção de veículos elétricos, equipados com inteligência artificial. Mas a chegada de Elon Musk à frente da empresa reforçou ainda mais a imagem avassaladora. No entanto, a Tesla encontra-se em crise com demasiada frequência. É verdade que a qualidade e a confiabilidade dos veículos já não existem mais. A empresa também é considerada campeão mundial dos modelos de recalce. Da mesma forma, algumas fábricas do grupo enfrentam um grande número de problemas. E o Model 3 está em destaque, pois apresenta defeitos para corrigir. Além disso, a Tesla desperdiça muito para produzir alguns de seus modelos. E alguns podem até falhar no controle técnico. Mas como a empresa da Tesla vai mudar de rumo? E